Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Danny Vlogs Bom gente, hoje eu cheguei aqui agora na Yamaha, na maior concentração de jet skis Como eu tinha prometido para vocês, eu vim dar uma olhada no jet ski novo que eu vou comprar para botar aqui na marina de Balneário Camboriú Como eu já recentemente mostrei para vocês que eu tinha pegado a Porsche, agora eu tinha pegado o barco também Então agora vai ser o jet, e estou aqui, já cheguei aqui, já conversei com o meu mano aqui agora Aí ele vai me mostrar um pouco sobre os jet skis que tem aqui, então tem bastante opções para mim pegar e para comprar E aqui eu estou com o meu mano aqui, o dono aqui da loja Tudo bem com vocês? Prazer, Alan LaFronte, concessionário da Jet Coal Yamaha aqui em Balneário Camboriú Somos uma filial da matriz lá de São Paulo, mais de 35 anos no ramo aí E viemos mostrar aí para vocês a nova linha da Yamaha 2023 Isso aí gente, viemos pegar a última linha 2023 aqui com o cara, vem para cá quem quiser comprar aqui em Balneário Camboriú Daí a Yamaha, vem pegar um jet aqui, zero quilômetro, vou pegar zero quilômetro com ele Zero, zero, não é quilômetro né, como é que é, não é quilômetro, é... Zero hora Zero hora ali gente né, porque... Linha náutica a gente fala horas de uso né É, eu acho que é sim Então agora, vamos dar uma olhada então em todos os jet skis que tem aqui Mas eu já estou de olho no top, ele vai passar para mim agora aqui, vocês vão acompanhando tudo também daqui para frente Bom, esse aqui agora a gente então, paramos aqui do lado desse aqui né, que é top da Yamaha aqui Qual que é esse aqui meu amigo? Fala mestre, esse daqui é o de entrada da linha da Yamaha em relação custo benefício né É um dos jets mais vendidos no mundo hoje, é um modelo VX Cruiser, que vem de série aí com motor de 1,5 cilindradas, 3 cilindros Motor mais econômico do mundo hoje, é um produto que ele vem para 3 pessoas, uma plataforma bem estendida, escada para reembarque É um degrau bem amplo, que auxilia aí a pessoa quando está na água a voltar para embarcação né É um jet que possui também um piloto automático, que dá um conforto maior, principalmente no passeio longo né Também tem freio, ré, tudo com os gatilhos eletrônicos, sem cabo, então é muito confortável Principalmente também se for ficar andando mais de uma hora aí né, não cansa tanto E esse daqui é a versão de 1.0 Depois a gente tem aqui ao lado dele, na cor branca, é o mesmo modelo, só que com motor 1.8 É um motor mais forte, entrega mais potência, motor de 1.812 cilindradas, também aspirado E essa versão já vem com as caixas de som integradas direto nele Aí também vem com os pumps rebatidos, os modelos VX tem um baita de um espaço aqui, também com tomada 12V USB E é um modelo de entrada para quem busca aí um passeio conforto legal, não quer descapitalizar tanto aí para o começo A gente recomenda a linha VX Aí depois a gente tem um casco maior, que é um jet maior, mais pesado, entrega toda a tecnologia embarcada Da Yamaha, são os modelos VX, que é um modelo que a gente recomenda principalmente aqui para a região, para mar aberto Aí eu tenho a versão com turbo e a versão aspirado sem o turbo É o modelo VX Cruiser SVHO e o modelo VX Cruiser HO Ambos jets que são os mesmos, a única diferença é que esse aqui tem mais potência, o top de linha de todos, com turbo E um painel de 7 polegadas, touchscreen com GPS incluso E aquele lá é o mesmo painel, com as mesmas configurações, só que o tamanho dele é 5 polegadas Além disso, é um jet que possui hoje as caixas de som de série Microfone já vem acoplado aqui próximo do guidão para atender e fazer chamada de voz Como eu falei ali no começo, o painel ele vem preparado para GPS Então a gente tem um GPS direto no painel do jet ski Aqui ele vem com trim automático, que é uma novidade que veio a partir de 2022 Onde o jet corrige sozinho a navegação sem a gente precisar ficar mexendo no trim manual Guidão escamoteável Bagateiro também bem amplo, com tomada 12V USB TDE, que é um auxiliador de manobra de baixa velocidade Esse daqui é um modelo top de linha da Yamaha, galera E aí depois pulando a gente tem aqui esse modelo Para quem busca mais esportividade, quem busca um pouquinho mais de adrenalina O modelo GP 1800R, que foi inspirado nas competições Então, para quem não conhece a Yamaha, ela tem o DNA das competições E aqui hoje esse modelo entrega o que há de melhor quando o assunto é esportividade Ele sempre vem com o modelo desenvolvido, toda a aerodinâmica dele é desenvolvida Traz competições e vem na versão 1.8 sem o turbo e 1.8 com o superchart, que é o único Certo? E é basicamente isso Então, gente, pelo que ele explicou para vocês aqui, né Esse aqui está sendo o mais bonito ainda e o melhor, né Então, eu também me interessei bastante nesse e no primeiro, né Porque aquele lá também é muito bonito, que é da mesma cor que esse aqui, né Que está lá atrás Então, na escolha, estou entre os dois Mas tem um aqui pretão também Olha só que top esse aqui Essa aqui é uma máquina também, gente, olha E esse aqui combina comigo, né Que estou sempre de preto por aí, por lá e por cá Tem dois aqui, ó Olha aí, ó, que tal Da Yamaha, né, ó Top, top, top de linha Aqui tem vermelho Só vermelho tem uns quatro aqui, ó, na minha frente Então, gente, olha que top isso aqui, cara É muito top mesmo E é tudo registradinho de 2023 São tudo novo já Como ele explicou para vocês Então, eu tenho que pegar, né Logo um para mim, para botar aqui na marina de Balneário Camboriú Qual cor que vocês mais curtiram Também tem o branco, né Esse branco que eu tinha mostrado antes para vocês Também é uma cor bonita esse branco O vermelho Preto E o que me chamou a atenção mesmo, né Que foi Esse aqui, esse aqui é magnífico Eu estava até falando para ele esses tempos aqui Que esse aqui é parecido com o IAT que eu vi Que era da Lamborghini, né Cara, é muito top mesmo É muito legal E esse aqui é top das linhas aqui, ó Do Jet aqui, ó Esse é o X E esse aqui é bonito Esse aqui me chamou a atenção mesmo, gente Como vocês viram aí na thumb, né Esse aqui está lindo demais Muito, 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 muito top E também ele tem outros brinquedinhos aqui, ó Ele tem os Jet, a maioria Mas esse aqui, aqui fora, amigo, é de quem? Isso aqui Daí são os quadriciclos Quadriciclos, mas é para vender também? Para vender também Ah, olha aí, gente Só de final de semana, só a gente se vê na água e na trilha Mas aqui na loja a gente tem os quadriciclos da marca Segway Power Sports Que é uma marca americana Que vem revolucionando o mercado off-road no mundo inteiro E além dos quadriciclos, também tem os UTVs Que são os carrinhos com gaiola fechada A parte utilitária também, esportiva Vem com a linha completa aí da linha off-boat também Que bacana, mano, olha aí Olha aí, ó, gente, ó, como é que é Aqui tem uma das máquinas dele aqui, ó Olha aí, ó, que lindo Topzera Olha só, 570, ó Caraca Esse 570 é o que? Na verdade 570 cilindrada, caraca 44 cavalos Ele vem com direção elétrica É automático, não precisa ficar voltando de marcha E é o único produto do mundo off-road Que tem acesso em remoto via aplicativo Ou seja, eu conecto ele via aplicativo Que tem a localização em tempo real Possigo compartilhar com meu amigo A localização pra ele seguir na trilha É bem completinho Ah, que bacana mesmo, velho E olha que motorzão, galera Caraca, mano Haja mola pra segurar todo esse peso, né, cara Que motorzão Muito robusta, né A suspensão dele é muito robusta Suspensão robusta Bem forte, no caso, bem boa Olha o motorzão dele, gente Caralho, velho O bagulho é muito top mesmo Top das galáxias, olha só Mas ainda vou nos jets, olha lá É, aqui em balneário É o mais que sai aqui Mas acho que é jet, essas coisas, né A gente tem uma costa aqui É, muito privilegiada Pra eu estar usando jet ski, né Então Aqui mesmo, hoje O que a gente tem mais saída é jet ski Bacana Bom, gente E eu vou deixando esse vídeo por aqui Ó O que eu escolhi Que tá na minha mente até agora Por enquanto É esse aqui Né Que é o mais forte Mais potente Como ele havia falado pra nós Então Se vai ser esse aqui Continua a saga Procurando meu jet ski novo Valeu, gente Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau 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 Tchau